E aí pessoal, tudo bem com vocês? Tô aqui com uma dúvida. O que vocês estão achando da Mostra Sesc de Culturas Cariri desse ano? Tá massa demais, não é não? Hoje é o penúltimo dia, mas até o final desse encontro vem muita coisa boa por aí. Então já se programa logo, confira as dicas e vamos juntos curtir essa segunda-feira linda. Em um cenário composto por uma máquina de escrever, uma mesa e duas cadeiras, surge um convite. Troca um caos por um conto. O poeta de rua Daniel Viana ouve histórias de vida das pessoas e transforma de imediato o depoimento em poesia ou micro-conto. Não é demais? O resultado é datilografado em guardanapos coloridos e presenteado ao público participante. Esse encontro vai acontecer aqui na Praça da Sé, no Crato, às 10 horas. Nascido em São Paulo em 1976, descendente de japoneses e espanhóis, Luciano Nakata Albuquerque ganhou logo cedo o apelido de Curumim. Ele iniciou sua carreira musical por volta dos 8 anos de idade, tocando panelas em substituição à bateria. Muita criatividade, não é não? Hoje, ele é conhecido por incorporar diversos estilos musicais, como hip-hop, funk, jazz, bossa nova e samba. Ficou curioso? Ou já conhece e não vê a hora de assisti-lo no palco? Pois já fica atento que o Curumim se apresenta às 21 horas no terreiro da Mestra Margarida, em Juazeiro do Norte. No Mississipi ao Cariri, é possível? Jefferson Gonçalves mostra que sim. Ele é uma das principais referências dentro do cenário da gaita no Brasil e no mundo, e dono de um estilo inconfundível ao fazer um mix entre música negra norte-americana e o regionalismo dos ritmos nordestinos, como o forró, o baião, o chachado e o maracatu. No show, que vai acontecer no palco cruzeiro, no Crato, às 19 horas, vamos ter a chance de conferir diferentes sonoridades que se unem para criar uma atmosfera tipicamente brasileira. Sabe quem também está aqui? Nada mais, nada menos que é Inácio de Loyola Brandão, escritor, super renomado e o mais novo membro da Academia Brasileira de Letras. E essa é Rita Gulo, minha filha, cantora. Nós estamos juntos no show Solidão no Fundo da Agulha, em que eu conto momentos da minha vida marcados por canções, e a Rita canta cada uma dessas músicas. 19 horas, no Cenacre, na cidade do Crato, é gratuito. A gente espera todo mundo lá para ver Solidão no Fundo da Agulha. É isso aí, amostrados. Lembrando que esses são só alguns dos destaques. A programação completa está no site ou no aplicativo Mostra Sesc de Culturas. A gente se vê amanhã. Tchau! Legenda Adriana Zanotto